Aí turma, já finalizei a etapa das ferragens e agora eu estou iniciando a colocação aqui fazendo tijolo, fazendo as paredes, vou dar uma olhada como é que está ficando. Então assim ficaram as emendas dos ferros, vai ser 3 metros de altura aqui, já comecei a alinhar os tijolos, então galera, chegou no final do dia, não rendeu muito, mas a pior parte é começar aqui, que daí coloca no nível certinho, agora é rapidinho para sentar os tijolos. Turma, olha só o tempinho que está hoje, chovendo, nublado e vamos preencher as colunas hoje. Ali, isso aqui eu fiz ontem, aproveitei as madeiras velhas que tinha aqui, só servia mais para isso a madeira mesmo, olha só o estado, mas para fazer isso ainda serve. E depois vai ser concretado a parte de madeira junto, bom pessoal, está concretado aqui, consegui terminar ainda fazer, era só essas 3 aqui do fundo, aí por hoje está concluído, agora tenho que aguardar uns 2, 3 dias de secar, aí a gente vai passar uma viga aqui por cima, uma treliça, aí sobrou um pouquinho de cimento, já deixei pronta uma tampa para uma futura caixa de inspeção no próximo projeto. Bom pessoal, tirei a caixaria aqui das vigas, está ficando bem forte aqui a construção, aqui eu coloquei uma treliça nessa linha horizontal e aqui em baixo também, aí fica bem amarrado, aqui em cima vai mais uma treliça ligando aqui o galpão à ampliação. Aí aqui do lado ficou assim o reforço, aqui tem uma barra de 10, uma vela aqui com parte de baixo, tá dando uns dias de chuva, tá difícil de trabalhar. assim ficou bem unido aqui, eu coloquei por aí, coloquei mais uma barra aqui para ligar a treliça, aí tem mais essas esperas aqui em cima, para evitar que dê alguma rachadura no futuro aqui. Bom turma, teve uma mudança no projeto, ia ser uma oficina, agora vão ser quartos, aí ao invés de fazer uma coluna de concreto, vai ser utilizado essas de madeira aqui, aí para amarrar, eu coloquei aqui por baixo um ferro, né, tem um ferro assim por baixo, amarrado na coluna que já tinha ali na espera de ferro, aí dentro, na... nesse pau de eucaliptos aqui também tem vários pregos entre cada andar aqui de tijolo, tem dois pregos aqui para segurar aqui na parede. Aí agora aqui por cima vai ser uma viga com ferro aqui por cima das janelas, né, tem duas janelas aqui. aí vai ter uma viga de ferro aqui, aí é só o que tem de sobra de ferro aqui, que eu vou ter que fazer mais uma viga aqui por cima também para amarrar, e qualquer ferro que está sobrando eu estou cortando aqui. aqui só o mínimo necessário aqui para amarrar a ampliação. porque agora, como vai ficar esse vão aqui aberto, e só tem esse pilar aqui de madeira, tem que amarrar de alguma forma aqui por baixo, aí por isso que eu estou tirando qualquer ferro que sobrar, para amarrar aqui essa coluna com uma mão francesa, alguma coisa aqui no chão. Aí aqui vai ser uma parede, agora não vai ser mais aberto. Aí aqui na frente vai ser uma mureta e o restante de madeira. vai ser umas quatro ou cinco carreiras de gelo e depois a parede vai ser de madeira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri